Pessoal, muito bom dia. Aqui é Carla Zambelli, deputada federal do PSL de São Paulo. Estou com o príncipe, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, e ele tem um recado para vocês. O meu recado a todos os paulistas, mas especialmente aos monarquistas, é que todos temos que ir para as ruas no domingo, dia 26, para manifestar nosso desejo de que o Brasil esteja unido em torno da reconstrução da nossa pátria. O Brasil foi saqueado por uma seta, que é o PT, e nós temos reconstruído o nosso país. Nesse momento, exatamente, os conservadores, os monarquistas, os brasileiros de boa vontade, devem unir seus esforços para essa reconstrução da pátria e evitar todo e qualquer ponto de desunião. Nós temos que fazer as reformas indispensáveis, que é a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma administrativa, diminuir o tamanho do Estado, que é um impacto e dermo, que foi criado e aparelhado pelo PT, que o Brasil possa realmente realizar aquilo com que todos nós sonhemos. É um país rico, um país ameno, um país que haja verdadeira convivência, e assim o Brasil supere essa fase. É uma fase difícil, não tem dúvida, todos nós temos que sacrificar, mas nós temos, sobretudo, ter em vista o que foi o lema do atual governo, o Brasil em cima de tudo, e Deus acima dos brasileiros. Muito bom. Pessoal, nos vemos então na Paulista, dia 26, a partir das 13 horas, nosso caminhão vai estar na Peixoto Gomide, e o Dom Bertrand é sempre o nosso querido convidado. Muito bem. Um grande abraço. Um grande abraço.